Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo na vida real, mano, sim rapaziada, esse jogo aqui, ele é na vida real, ó mano, já tem tempo esse jogo rapaziada, eu já trouxe ele muitas vezes aqui no canal e quem lembra vai comentar aqui abaixo agora, rapaziada, antes de tá falando o nome desse jogo, já vem aqui embaixo, se inscreve bastante, beleza rapaziada? E ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal, todos os vídeos que eu postar, beleza? E deixa aquele likezão pesado aqui abaixo. E família, que jogasse, hein mano, na vida real, cara, cê é louco, quem é inscrito antigo aqui no canal vai lembrar desse game, tá ligado? Esse jogo foi lançado lá em 2019 barra 2020, se eu não tô enganado, tá ligado rapaziada? Esse aqui, mano, é o Hijacker, tá ligado família? É um jogo aí na vida real, 100% na vida real, tá ligado rapaziada? Tem uns controles pra você tá mexendo, o jogo é muito top, tem várias missões, tá ligado? Missões que você faz ali na praia, tá ligado? Que é o bagunço do jogo, você tem que lutar contra mafiosos, né rapaziada? Mafiosos que tão atrás da gente, mano, então a gente não pode ficar fugindo muito dos caras, tá ligado? A gente tem que abater os caras, fazer todas as missões completas e rapaziada, o jogo, mano, tem umas mulheres aí que cê é louco, filho. Tá maluco, rapaziada? As mina gata, tio. Então família, esse jogo aqui é na vida real, tá ligado? Um jogo aí de mafioso, né mano? Você é meio que do crime ali, né rapaziada? E tem como também você selecionar, né mano? Pegar umas armas, né rapaziada? Você selecionar algumas mulheres que você quer, né? Pra você tá fazendo aquela brincadeira, né rapaziada? E aí mano, o que que você achou desse game na vida real? Cara, na minha sincera opinião, mano, é um jogo muito foda, portanto, que a empresa que faz esse game é a nova ideia games, tá ligado? É assim que fala o nome da empresa dos caras, tá ligado? E só eles que tem na Play Store, rapaziada, só eles que tem um jogo na vida real, mano. Portanto que eles tem dois jogos, contando com esse, vai lançar a segunda versão desse jogo na vida real, rapaziada, que é o Hijacker. Vai lançar a segunda versão aí, eles postaram aí um trailer há oito meses no canal, mas quem sabe isso aí fica no próximo vídeo. Vamos comentar só do Hijacker 1 mesmo, né rapaziada? Que já tem pra download aí, então já vai baixar, tá? Rapaziada, que jogaço foda, mano, que jogaço foda, cara, meu Deus, mano, um jogo aí, nossa, mano, amplo, bem amplo, tá ligado? Na vida real você faz tudo, você não fica só fugindo de mafioso, trocando tiro, tá ligado? Mano, você faz tudo, tá ligado? Tem como fazer parkour também, isso é muito da hora, tem umas partes lá que ele tá lutando, né rapaziada? Isso é bastante bacana, mano. Mas e aí família, eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse game na vida real, tá ligado? Pra mim, mano, é um jogo muito foda, bem completo. Esse jogo demorou bastante, quem lembra lá na época de 2019, 2020, quando eu soltei no canal esse jogo, galera, ficou louca, mano. Deu até bastante view no canal, mano, isso é louco. E a gente tem que relembrar esse game foda, né rapaziada? Então família, esse vídeo aqui tá tendo uns vídeos muito rápidos aqui no canal, né rapaziada? Porque não tem mais o que eu comentar, né família? Eu comento os pontos base, tá ligado? Eu trago as melhores coisas pra vocês e tem que ser bem rápido, né mano? Pra gente não ficar aqui muito tempo, né rapaziada? Então é isso família, regaça aquele likezão e o download desse game pra você tá jogando vai estar aqui na descrição. Corre agora, vai lá baixar, que é 100% gratuito, cara. Isso mesmo que você ouviu, é 100% gratuito pelo meu site aí, pela Play Store lá. Não tem nenhum tipo de vírus, pode ficar tranquilo, pode baixar. Você vai conseguir jogar tranquilamente. Então é isso rapaziada, eu tô indo nessa. É nóis e falou! É nóis e falou!